Salve rapa! Salve caralho! Aí mostrando pra vocês aqui o pedágio dos Estados Unidos como é que funciona O bagulho sem parar, tá ligado? Daquele lado fica as cabinezinha, se você não tiver dinheiro, se você não tiver o sem parar Você tem que ir por lá, entendeu? Às vezes ali também tem a cabinezinha que você passa sem pagar e a cabine que você paga Eu tô de moto, a gente tem aquele esqueminha aqui, né? Passa em cima da faixa aqui, ó Aí o pedágio não pega e você não precisa nem pagar o pedágio, entendeu? Aí não dá nada Mas quando você tá de carro, se você passa por aqui onde eu passei E não tem o ticketzinho do sem parar Aí ele tira uma foto do seu carro e a multa chega na sua casa O pedágio normalmente aqui custa em torno de 1,25, 3 dólares Só indo pra Miami que é mais caro Mas esses assim na média é 1 dólar, 1,25, 1,50, por aí E quando você passa sem pagar de carro ou de moto também e não passa como eu passei A multa chega na sua casa, mas não chega muito caro não Chega como se fosse uns 3 dólares, uns 6 dólares E você não paga, vai acumulando, acumulando, acumulando Até você pagar, entendeu? E aí o bagulho é assim Aí a gente tá de moto, né? A gente dá aqueles esqueminha que a gente gosta de fazer, né? Passa pelo cantinho ali sem ninguém perceber E nem paga o pedágio Tamo aí de boa na estrada aqui, voltando pra casa Só mostrando pra vocês aí como é que funciona o pedágio daqui dos Estados Unidos Pelo menos daqui da Flórida, né? Que é o que eu posso mostrar, que é onde eu moro Certo, rapa? Tô devendo um salve aí Pô, anotei no telefone o nome dos meninos pra mandar o salve Acabei esquecendo, também não dá pra olhar aqui agora Mas é isso aí, tamo junto Quem curte, compartilha Quem compartilha, curte também Deixa o comentário E tamo junto, rapa Tamo junto mesmo Se inscreve aí embaixo quem não é inscrito ainda E é nóis Tamo junto Não tem um salve Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá